Música Meu isso, cansa pra caralho Não, respirar Eu vou assistir vergonha que eu não posso assistir também Seguinte galera, seguinte Seguinte, 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 seguinte Seguinte, seguinte Seguinte galera, além de saber nessas últimas semanas Sobre esse negócio da baleia azul Eu logo imaginei que fosse um jogo de baleia, né? Mas que fosse de videogame Tipo, a baleia comendo seus filhotes Não, mas a baleia não come seus filhotes A baleia comendo os filhotes dos outros Será que a baleia come o filhão dos outros? Ah, não sei, mas enfim Eu achei que fosse um joguinho de videogame Nossa, que que é isso que eu falei agora? Eu achei que fosse um joguinho de videogame, né? Aí eu fui pesquisar mais sobre isso Aí eu vi que não era um joguinho Eu vi que era desafio pra se mutilar, pra se matar Até agora eu não entendi por que botar o nome de desafio da baleia azul O que que tem a ver, coitado da baleia azul, com esse bagulho? Porque não botou logo o nome de desafio dos trouxas? Desafio dos idiota? Algo assim Tá fudido, mano E eu tava vendo aqui agora os 50 desafios E eu vou ler alguns pra vocês verem e concordarem comigo Mas antes disso tudo, já deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal quem ainda não é inscrito Quem não é inscrito, mano? Deixa o like aí no vídeo Se inscreva no canal quem ainda não é inscrito E clica no sininho pra ativar a notificação Pra receber meus próximos vídeos Não deixe de sair desse vídeo sem deixar o like Sem se inscrever no canal Porque isso é muito importante pra me ajudar Vamos aqui agora conferir alguns desafios aí Porque... É inacreditável que... Algumas pessoas fazem isso aí Primeiro desafio Com uma navalha escreva a sigla F-5-7 Na palma da mão E em seguida envia uma foto para o curador É, esse tal de curador aí Não vai curar essa ciclatriz Essa aí eu nem vou falar nada Curador é só moda de falar pro dono do jogo mais ou menos Que vai avaliar se tu tá fazendo as coisas ou não Mas curar ele não vai curar nenhum Assista o filme de terror Episcotélicos Assista o filme de terror Episcotélicos Às 4h20 da manhã É 4h20 da manhã, não é 4h20 que vocês estão pensando Mas não pode ser qualquer filme Ó, não pode ser qualquer filme Tem que ser um filme foda, mano Um filme top Não vai achando que um filme de comédia Que tu vai assistir Que não vai ser assim não E o curador indicará Ó, ele vai indicar um filme pra você Tomara que ele indica aí Um Velocity Furioso Alguma coisa assim boa Porque... Sei lá Lembrando que ele falava perguntas sobre o filme Ó, parece que era uma professora Quando passa o filme na sala Que depois ela vai fazer perguntas sobre o filme Tô achando que quem fez esse bagulho Aí deve ser alguma professora Algum professor Pois ele quer saber se você realmente assistiu Ó, primeiramente ele nem confia em tu Confiança zero Corte seu braço com uma lâmina Três cortes grandes Mas é preciso ser sobre aveias E corte não precisa ser profundo Que que é idiota que não sabe Que qualquer corte aqui pode matar uma pessoa Envie a foto para o curador E seguirá o próximo nível Desenhe uma baleia azul E envia a foto para o curador Mano, agora ele tá exigindo demais, mano Primeiro ele quer que tu se corte Agora ele quer que tu dê uma de desenhista pra ele agora Ele quer ver se tu desenha bem Se tu desenhar bem, já era Se você tá pronto pra se tornar uma baleia Escreva assim em sua perna Se não, corte-se muitas vezes Castigue-se E que vai estar pronto pra se tornar uma baleia? Pô Ah, hoje eu acordei E hoje eu quero me tornar uma baleia Deixa eu ver se eu tô pronto aqui pra se tornar uma baleia É, tô pronto Vou se tornar uma baleia hoje Em sua rede social escreva Eu sou uma baleia Primeiramente se tu colocar Eu sou uma baleia na sua rede social Muitas pessoas vão lá e falam É verdade, você é uma baleia Porque você tá gordo Então é melhor não fazer isso Ficar de posto, cegadinho Ele te dará uma missão baseada no seu maior medo Ele quer fazer você superar esse medo O que que esse cara tá pensando? Missão Vai dar uma missão É, GTA agora? Acordem às 4h20 da manhã E subem no telhado Quanto mais alto melhor 4h20 de novo, mano Esse cara deve gostar de 4h20 Subir 4h20 da manhã no telhado É, pessoa que não tem nada pra fazer Vou acordar aqui 4h20 da manhã Vou subir no telhado Vou ficar lá em cima Ouça as músicas que os curadores te enviarem Nessa parte aí eu só ia falar assim Não me manda rock e pagode O resto pode mandar Manda aí um MC Pedrinho Um MC Livinho Pode mandar até Luan Santana se quiser Porque isso aí já vai ser uma tortura Acorde seus lábios Ó, outra aqui melhor ainda Melhor não é, né, mas Preciso entender Fure suas mãos com agulha muitas vezes Quem que é um idiota que vai ficar fazendo isso assim? Furando com agulha sua mão um monte de vez Faça algo doloroso Machuque-se Fique doente Quem que vai acordar e vou Ah, vou lá beber água descalço Pé no chão, molhado Que eu quero ficar doente hoje Me diz, quem que quer ficar doente? Subir um guindache ou pelo menos tente Ó, é pra subir num guindache Se não conseguir, pelo menos é pra tentar Mano, esse cara deve estar com problema na cabeça Reúne com uma baleia azul que o curador indicará Ah, agora a baleia tem reunião Agora eu não sabia que a baleia tinha reunião Aí o cara tá saindo de casa A mãe pergunta pra ele Filho, onde tá indo? Ele vai lá e fala Ah, mãe, tô indo numa reunião de baleia azul A mãe já logo já vai pensar que o filho tem problema mental Não vou falar nada sobre isso aí não Acorde às 4h20 e vai uma estrada de ferro Primeiramente que não existe estrada de ferro Porque estrada é feita de chão, de areia É ferrovia Escutou, curador? Vai aprender a escrever Não falei com ninguém o dia todo Ó, virou estrela agora Virou famoso Começou a fazer o desafio Agora tá saindo Virou estrela Virou famoso Não quer falar mais com ninguém Fazer um voto que você realmente é uma baleia azul Não, vou fazer um voto aqui Porque eu sou mesmo uma baleia azul Eu sou uma baleia azul Todos os dias você deve acordar às 4h20 da manhã Assistir os vídeos de terror Ouvir música que eles leviaram Fazer um corte em seu corpo por dia Falar com uma baleia Durante o intervalo dos desafios Primeiramente eu queria saber a língua da baleia Como que ela fala Porque eu tenho curiosidade de falar com uma baleia também Assim, a gente pode trocar ideia Falar Baleianês Como se fala Baleianês No próximo passo o curador irá verificar se você é de confiança O que ele vai fazer? Ele vai mandar a mina dele vir falar contigo no Facebook Pra ela dar em cima de você Pra ver se tu dá em cima dela Se tu pega ela Pra ver mesmo se tu é de confiança Deve ser um desafio disso aí, né? Último desafio 50 Tire sua própria vida O cara fez tudo essa coisa aí Fez tudo esses negócios aí E no final tem que tirar sua vida Aí ele vai curtir como desafio, pô Vai ficar sem graça, sem nada Mesma coisa que eu chegar e falar assim Porra, mano Te desafio a fazer um bagulho muito top Aí o cara vai lá e pergunta Pô, mano O que é esse desafio aí? Eu te desafio a se matar Ah, demorou, demorou Mas se eu fizer esse desafio O que eu ganho? O melhor velório do mundo Ah, demorou, demorou É nóis, então Seguinte, rapaziada Se vocês concordaram comigo Com o que eu falei aqui Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Comenta sobre esse assunto aí O que vocês acham Deixa aí o comentário aí embaixo Que isso também é muito importante Tudo é importante Pra mim, né? No meu canal Então as minhas redes sociais Estão aqui na descrição Então me sigo lá Pra gente trocar umas torturas Brincadeia Brincadeia Me desculpe pela demora de postar vídeo Porque eu tava resolvendo umas paradas aí Eu vou junto até o próximo vídeo Tchau